Hello galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje está muito, muito, muito legal porque hoje eu vou estar fazendo uma decoração de quarto de bebê aqui na nova mansão kawaii que chegou no Avatar World mas antes de tudo já deixa muito like e se você é novo se inscreva no canal e não esquece de ativar o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo e bora lá! Bom galera, hoje eu vou estar fazendo uma decoração de quarto de bebê pra nossa bebezinha Aurora que vocês me ajudaram e está criando essa bebezinha muito linda então eu vou estar fazendo hoje um quartinho pra ela aqui na nova mansão kawaii e hoje galera, eu separei um comentário pra mostrar pra vocês que olha que ideia incrível, foi da Isa que ama a Má muito obrigada linda pelo comentário, tá bom? e ela falou, Má faz um quarto pra Aurora eu pensei, pois é, eu estava com isso na cabeça e de repente eu falei blim, eu vou estar fazendo um quarto pra Aurora aqui na nova mansão lembrando galera que você também pode estar deixando aqui embaixo nos comentários sugestões de vídeos que vocês querem que a Má traga aqui pro canal e quem sabe eu possa escolher o seu comentário no próximo vídeo, tá bom? então ó, bora comentar como vocês sabem, a Má cria os conteúdos, né, em cima do que vocês sempre pedem pra Má então vocês podem deixar aqui embaixo nos comentários as sugestões que vocês querem aqui no canal e olha só, eu separei aqui galera, esse ladinho pra Aurora esse cômodo aqui, porque esse lado de cá é o meu quarto e aqui no cantinho é o banheiro então eu pensei, bom, eu resetei toda a minha casa porque eu fiz uma decoração mas eu precisava de alguns móveis como eu fiquei em dúvida de qual era de cada andar eu pensei, bom, eu vou resetar e vou começar do zero e aí nesse cômodo aqui eu resolvi estar fazendo o quartinho pra Aurora é um quarto bem grande, mas também vai ser aqui o espaço dela, tá? então acompanha aí tudinho essa decoração galera então bora lá bom, eu separei aqui os móveis coloquei aqui no terceiro andar aqui do depósito, né os móveis que eu vou estar utilizando pra decorar o quarto da Aurora lembrando que esses móveis, galera, é do pacote que vem incluso, né, quando você compra ali o pacote da Casa Kawai que acaba se transformando numa mansão porque vai virar três andares então se vocês quiserem que eu faça um quarto pra Aurora com os móveis só gratuitos vocês podem deixar aqui embaixo nos comentários, tá bom? que aí eu posso estar resetando toda a minha casa e trazer pra vocês aí só um quarto com os móveis gratuito pra Aurora bom, galera, eu vou tirar tudo aqui bem que eu não sei nem se eu vou usar tudo, né? mas eu vou ver o que eu vou estar usando mas o que eu quero mesmo é o bercinho vou pegar o bercinho o mosquiteiro e aqui, galera, tem aqui também esse ai, galera, esse nicho aqui também que é muito bonito nessa prateleirinha eu vou colocar eu estou pensando em colocar deixa eu ver se essa cortina aqui no cantinho fica bonita ah, será que dá pra trocar aqui, ó? ó, dá pra mim colocar essa cortina aqui deixa eu ver essa daqui eu peguei lá, galera, essa cortina da mansão, tá? lá da sala então eu acho que eu vou deixar ela bem aqui assim, ó vou estar mudando a cor já já bom, é... a cor aqui dessa cortina eu vou deixar bem clarinha apesar que essa cortina não parece que não tá mudando muita coisa mas eu vou deixar assim então, tá? é... aqui, o berço da Aurora eu vou colocar ele bem aqui assim, ó e vou mudar a cor eu gosto de cores mais clarinho assim, tá vendo? olha que fofura o pezinho aqui eu vou deixar o primeiro mesmo porque é bonito também essa opção e essa prateleira eu vou colocar clarinho também vou trazer assim, ó e vou colocar esse mosquiteiro aqui é... aqui a cor do mosquiteiro eu vou colocar claro também e o laço eu vou deixar essa cor que eu acho mais bonito, tá? apesar que o laço rosa vai combinar também opa, apertei errado apesar que esse laço também fica bonito com o rosa bem forte porque tem aqui o detalhe na caminha, né? então acho que eu vou deixar assim mesmo bom, deixa eu continuar aqui pra cá, galera então, eu vou usar isso aqui como guarda-roupa e aí eu vou estar colocando ele aqui esse tapete eu vou colocar pra cá porque eu acho que eu vou fazer um espaço aqui pra Aurora estar brincando, tá? então eu vou deixar ele mais aqui é... deixa eu ver o que mais aqui, galera eu acho que eu vou estar pegando essa cortina ai, vai ficar pequena tá? então deixa eu ver essa cortina aqui, ó eu acho que eu vou estar pegando essa deixa eu só ver até onde ela vai ah, até que ela tampa bem, ó até que ela tampa legal então, eu vou estar pegando ela deixa eu mudar a cor dela aqui vou colocar uma cor também bem clarinho e aqui é onde amarra a cortina, né? vou colocar essa cor também e assim também vai estar combinando com a outra cortina como se fosse um jogo ali, né? e aqui, galera esse tapetinho eu vou ter que deixar aqui por enquanto depois eu vou ver aonde eu vou estar colocando é... essa prateleira aqui eu não sei se eu coloco aqui em cima deixa eu ver bom, ó dá pra ficar aqui em cima apesar que eu acho que eu vou deixar aqui por perto também não sei deixa eu trazer as outras coisas pra cá é... eu vou colocar, galera esse tapetinho bem aqui do ladinho da cama da Aurora vamos ver se vai dar certo eu acho que assim se arrastar um pouquinho dá certo ó aos poucos vocês vão ver quando sair aquela partinha ali aquele desenho aqui, ó esse pedacinho amarelo aí você pode soltar que vai dar certo de ficar ali o que você quiser fica a dica pra vocês já aconteceu de eu achar que não ia dar certo e fiquei assim arrastando até que deu certo então, fica a dica aí e aqui, galera eu vou estar colocando porque aqui vai ser o espaço da Aurora estar brincando tá? então, vou colocar aqui por enquanto também eu não sei o que eu vou colocar pra cá não sei se eu coloco aqui essa poltroninha aqui, ó que eu acho muito fofa também estou nessa dúvida eu acho que eu vou colocar essa poltrona aqui, ó bem perto e assim fica quando eu for vir aqui cuidar da Aurora enquanto ela estiver dormindo mas eu vou mudar a cor da poltrona vou deixar assim pra ficar bem bonito o tapete deixa eu ver ai, ele muda a cor vou colocar o tapete dessa cor mesmo tá, galera aqui é uma cadeirinha assim de balanço mas essas criancinhas aqui do tamanho da Aurora não funcionam eu acho que funcionam só com os bebês recém-nascidos então fica mais ali pra decoração, tá? aqui é uma mesinha uma estrelinha então eu vou colocar aqui por enquanto e aí eu vou ver onde eu vou colocar depois só se eu colocar essa mesinha aqui, né pra colocar alguma coisa é, não dá pra mudar também ali a cor não dá pra estar alterando né aqui depois eu vou estar vendo o que eu vou tirar dessa caixa vou colocar aqui por enquanto hum, deixa eu ver esse guarda-roupa vou colocar dessa cor mesmo essa caixa vou colocar também assim, rosinha deixa eu ver um rosinha ai, eu acho que vou deixar rosinha mesmo e aqui, deixa eu ver esse aqui não muda a cor então vai ficar aqui assim, ó e aqui ai, essa caixa não vai dar certo ali galera, então vamos ter que mudar algumas coisinhas vou colocar então esses dadinhos tá vendo, ó esses dadinhos aqui vou colocar assim vou colocar galera esse dadinho bem aqui embaixo assim e vou colocar esse aqui em cima eu não sei mas eu estou na dúvida se eu coloco esse aqui também mas eu acho que eu vou deixar eles não mudam as cores tá, mas eu vou deixar assim e aqui galera eu vou estar colocando perto da janela mais ou menos assim, ó eu acho que vai ficar bonito é, não ficou tão legal mas eu vou deixar aqui por enquanto também vamos ver o que eu consigo fazer ah, esse aqui eu consigo estar alterando a cor ó, então vou colocar o rosinha e a parte de baixo eu continuo mesmo e aqui galera só muda assim tá vendo? então acho que eu vou deixar dessa cor mesmo esses objetos aqui, ó eles não mudam as cores tá, então vai ter que ficar assim também é, deixa eu ver aqui mais aqui nessa prateleira eu acho que eu vou deixar aqui galera é, eu acho que eu vou deixar ali e aqui são apenas uns sofazinhos de puff e aí eu vou colocar eles bem aqui assim, ó deixa eu tentar ver se eu encaixo eles bem aqui assim mas eles não ficam não fica 100% paradinho no local que você quer então tem isso também vou colocar essa esse tapetinho aqui de florzinha de frente aqui com esse daqui que eu acho que fica bonito também deixa eu ver aqui mais bom hum, eu acho eu estou pensando se eu coloco essa poltroninha pra cá também eu não sei se eu vou tirar esses itens aqui, ó e eu colocar essas poltronas tá vendo? mais perto da janela deixa eu ver se aqui fica legal e também não dá pra alterar as cores aqui das poltronas tá? então acho que eu vou ter que deixar elas mais ou menos assim, ó tá vendo? e esse daqui ele é como se fosse um criadinho então eu estou pensando eu acho que em vez de eu colocar aquela mesinha de estrela perto da cadeira eu vou estar colocando essa daqui que na verdade é pra sentar também, né? mas dá pra colocar algumas coisinhas aqui então eu vou colocar bem aqui, ó do ladinho do berço tá vendo? e essa mesinha eu vou colocar aqui pra Aurora estar desenhando, né? aqui quando ela sentar nas poltronas eu acho que fica bonitinho assim bom, galera aqui no meu quarto tem vários quadros e detalhezinhos então eu pensei em pegar aqui, ó esses quadros aqui do meu quarto porque pra mim assim, não fica tão fofinho igual eu deixar no quarto da Aurora então eu vou pegar esses aqui assim e vou colocar eu acho que esse eu vou colocar aqui porque essa luz eu vou deixar bem aqui perto da poltrona aonde eu vou estar cuidando da Aurora olha, galera esse armarinho não dá pra alterar a cor então eu vou trazer ele pra cá pro cantinho bem assim, ó e vou colocar ai, ele não encosta tá? deixa eu ver o que eu vou fazer aqui então deixa eu ver se eu preciso estar tirando ou alterando alguma coisa galera vou colocar assim e aqui eu vou deixar desta forma então eu vou pôr o quadrinho bem pra cá e a luz vai ficar aqui mais ou menos ó a luz vai ficar aqui e o quadrinho eu vou colocar dessa cor prontinho até que ficou bonito né? até que eu gostei esse mini banco galera eu não sei se eu coloco aqui perto dessa mesinha sabe? eu tô pensando se eu coloco ou não deixa eu colocar na cor rosinha aqui e o baúzinho eu vou deixar bem aqui no cantinho deixa eu tentar colocar aqui no encaixe esse daqui eu vou usar como baú galera mas eu não sei eu tô na dúvida agora porque eu tô pensando se eu coloco a mesinha no tapete assim e aqui as poltronas tá vendo? e o baúzinho eu colocar aqui próximo a janela eu acho que vai ficar melhor eu posso até colocar aqui pro cantinho mas eu acho que bem aqui fica mais próximo pra ela estar pegando os brinquedos né? e esse banquinho eu vou colocar aqui no cantinho perto da janela se acaso ela precisar pra pegar alguma coisa pra brincar fica ali pra ela pegar mais perto e esses daqui galera eu vou estar guardando eu não vou estar utilizando tá? esses aqui eu vou guardar o que eu não vou precisar deixa eu ver o que eu vou pegar mais aqui ó eu acho que eu vou pegar essa cerejinha aqui também vou estar pegando esse armarinho não sei essa cadeirinha eu vou pegar deixa eu ver o que mais tem pra cá galera ai eu tive uma ideia vou estar pegando aquele ali vou colocar já sei onde eu vou colocar e vou pegar essa caixa aqui também bom aqui galera no quarto da aurora já está pronto eu peguei esse tapete aqui da mansão pra mim ter uma certeza se dava pra colocar aqui na casa mas não dá tá vendo não dá certo então não tem como pegar o tapete da mansão de jeito nenhum e esse armarinho aqui eu não sei se eu coloco ele bem aqui assim ou eu coloco ele aqui tá vendo eu estou aí nessa dúvida então eu acho que eu vou colocar aqui galera ou se não peraí ou eu vou colocar esse ai meu deus eu acho que eu vou colocar esse daqui ó bem pertinho assim tá vendo vou deixar desta forma e ai galera esse daqui eu não sei se eu vou utilizar hum tá e se eu ponhar esse quadro aqui e esse armarinho aqui em cima é pode ser que fique legal assim essa poltroninha aqui galera eu acho que eu poderia colocar ah não eu acho que eu vou guardar ela tá eu vou estar guardando porque como vocês estão vendo tem poltrona demais né tem vários puffs é esse aqui que é um balancinho eu vou colocar bem aqui ó bem assim ele não dá pra alterar a cor também não tá agora essas florzinhas aqui eu ia colocar bem aqui sabe mas vai tampar então eu vou colocar aqui ó perto da janela assim ó pra ficar bem bonita deixa eu ver se dá pra mudar as cores ó não dá pra mudar então tudo bem não tem problema esse tapetinho aqui eu vou colocar de frente com o guarda roupa agora eu quero ver aqui as decoração essa luz eu não sei se eu deixo ela ali ou eu deixaria ela bem aqui mas ficaria muita coisa sabe então eu estou na dúvida agora galera eu acho que eu vou ter que guardar as cerejinhas na verdade eu acho que eu vou usar essas luzes mesmo aqui pro meu quarto tá bom aqui na parte da decoração deixa eu ver o que eu vou estar usando e o que eu não vou querer usar porque tem muitas coisinhas que eu acho que são muitas coisas um exemplo isso aqui é do quadro esse aqui é da mamadeira dela então eu vou colocar aqui essa mamadeira eu coloco ali também deixa eu ver essas coisas aqui é do quadro como eu não peguei ele eu vou deixar aqui então tá e aqui galera ficaria muito cheio de coisa se eu colocasse ali então eu acho que eu vou voltar aqui só esse aqui eu acho que dá pra mim guardar e dá pra guardar também a cerejinha ó vai ficar bem assim e o ursinho aqui eu volto guardar é esse aqui eu vou colocar aqui no bercinho dela deixa eu vir aqui e vou colocar eita deixa eu vir aqui galera deixa eu arrastar e vou colocar aqui em cima do bercinho dela ainda está meio bugadinho ó não fica certinho tá vendo mas eu vou deixar aqui tá é vou colocar meio de cantinho assim ó e vou voltar novamente aqui com o mosquiteiro aqui nessa caixa também tem várias coisas pra fazer decoração aqui é uma luminária então essa luminária eu posso colocar ela ou aqui quer ver eu vou arrastar aqui e vou colocar ela bem aqui pra ficar assim aceso quando eu for vir cuidar da aurora né no meio da noite então vou deixar assim e aqui é o cercadinho esse cercadinho eu acho que eu vou estar colocando esse cercadinho mais pra cá só se eu tirar esse esse armarinho daqui e colocar o cercadinho aqui ah não vai ficar legal então eu acho que vou deixar sem cercadinho tá qualquer coisa eu posso estar levando pro andar de baixo pra deixar lá enquanto eu organizo a casa aí ela fica no cercadinho aqui é um radinho então vou colocar esse radinho bem aqui assim vou colocar aqui o mordedorzinho dela bem aqui apesar que eu vou colocar os livros os livros dela vai ficar aqui pra quando eu for fazer ela dormir eu venho aqui ler né vai ficar assim é o mordedorzinho eu vou deixar aqui e esse daqui eu vou deixar em cima do guarda roupa ai não ficou tão legal em cima do guarda roupa então eu não vou deixar e aqui dentro desse dessa cadeirinha de balanço tem uns brinquedinhos tá vendo então eu vou estar pegando esses brinquedinhos aqui e vou estar colocando dentro dessas caixinhas dentro dessas caixinhas aqui ó que são caixinhas de brinquedo tá vendo ó apesar que é meio difícil pra ficar puxando aqui ó você tem que ficar clicando e as vezes até que não dá certo então eu vou voltar e deixar aqui agora galera eu vou estar colocando as roupinhas aqui ó da aurora tudo no guarda roupa tá bom pra ficar bem bonitinha assim ó e os calçadinhos hum eu acho que eu posso estar deixando os calçados na parte de baixo e a roupinha na parte de cima então eu vou fazer assim ó as roupinhas na parte de cima pra ficar bem bonitinha e também bem separadinhos né e vou estar pegando o outro sapatinho colocando aqui e esse coelhinho hum deixa eu ver onde que eu vou estar colocando bom eu acho que eu vou colocar esse coelhinho bem aqui dentro assim ó nesse daqui aí pronto é esse daqui eu acho que eu vou colocar bem aqui peraí que eu vou colocar aqui galera trazer mais pra cá pra ficar assim deixa eu ver aqui esse eu vou estar colocando ai eu vou colocar aqui ó pra ficar assim ó bem bonitinho também e aqui é o restante das roupinhas da aurora eu vou colocar aqui também e mais um sapatinho então aqui ficou as roupinhas da aurora e embaixo os sapatinhos da aurora vou colocar mais pra cá prontinho e nessa caixa vou pegar o restante aqui ó e vou colocar nos brinquedos porque são aqui o cantinho dos brinquedos dela tá bom aqui eu acho que eu vou colocar aqui dentro essas almofadas tá vendo não sei se eu coloco ali galera bom acho que eu vou voltar e vou deixar os brinquedinhos aqui ó mais maiores pra cá eu tenho um aqui também atrás esse daqui ó vou deixar assim e prontinho essa caixa já vou estar guardando finalizado o quarto da aurora e assim ficou o resultado esse cantinho ficou pra ela estar dormindo aqui ficou o guarda roupa né e aqui galera ficou o lugarzinho ali ó aquele espaço pra ela estar brincando eu posso estar fechando a cortina mas eu vou deixar aberto pra ficar mais bonitinho porque o detalhe da cortina dá um charme né e assim ficou o resultado deixa aqui embaixo nos comentários se vocês gostaram aqui do quarto da aurora agora galera eu vou estar apresentando pra aurora o novo quartinho dela que eu tenho certeza que ela vai amar olha que fofura que ficou esse quarto bom como ela está um pouquinho cansada galera eu vou colocar a aurora pra estar dormindo deixa eu colocar ela aqui no bercinho dela pronto a aurora está dormindo e agora galera eu desafio vocês a estar deixando aqui embaixo nos comentários a sua nota pra essa decoração e também pode estar deixando aqui embaixo nos comentários sugestões de vídeos que vocês querem que amar traga aqui pro canal e quem sabe eu possa escolher o seu comentário pra trazer no próximo vídeo então ó bora comentar obrigada a todos vocês que assistiram o vídeo até o final até o próximo vídeo e tchau 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 tchau